Música Perguntas vão surgir Vai achar suas respostas Vai saber aonde ir Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém padaria Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser A busca do saber Vai mostrar a direção Mas sempre ouvindo a voz do coração Há de poucos os seus sonhos O que mais desejou Vai virar sua unidade Você já conquistou Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Mais uma vez Como um grande homem deve ser Que virar sua unidade E poderá ser Que virar sua etno Valorado é muito importante